A reforma política é entendida como um guarda-chuva de todas as reformas. E democratizar o sistema eleitoral é democratizar as regras do jogo político hoje. A gente tem um sistema patriarcal que só vai ser desmontado com a participação feminina. Hoje, se cerca de 52% da população é feminina, a gente tem menos de 5% no congresso. Então, que congresso é esse? Quem esse congresso está representando? E aí não só as mulheres, também os negros, os jovens, os indígenas, os povos de comunidades tradicionais também. Acho que essa luta pela participação feminina é uma luta por maior representatividade da sociedade brasileira como um todo. Que hoje não está representada naquele congresso.